Música Ótima notícia, 14º salário agora sim! No valor de R$ 2.424,00 eu vou explicar no vídeo de hoje qual é essa notícia maravilhosa que foi confirmada pelo deputado Pompeu de Matos, autor desse projeto e autor do 14º salário. Vou trazer aqui essa notícia muito boa, além de claro, trazer essa surpresa muito boa envolvendo a sua folha de pagamento. Essa surpresa também já está confirmada e o dinheiro já vai cair na sua conta nos próximos dias e eu vou explicar que surpresa é essa e o que você precisa ficar sabendo sobre esse pagamento que vem por aí e que agora já tem novidade na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. A live de hoje vai ser realmente muito rápida e muito objetiva para deixar você bem informado o mais rápido possível a respeito dessas novidades que vão envolver o 14º salário, essa confirmação muito boa do deputado Pompeu de Matos envolvendo esse projeto e além de claro, essa grande surpresa na sua folha de pagamento. Vamos então ao que interessa, vamos às informações, mas antes de mais nada eu já gostaria de mandar um abraço super especial a todas as pessoas que estão aqui ao vivo em mais uma live do canal, comentando, participando e deixando seu like. Então se você gosta de boas informações, já chega aqui deixando seu like nesse vídeo pois as notícias da live de hoje vão realmente deixar você e sua família mais tranquila e mais contente pois é dinheiro no bolso, novidade na folha de pagamento e 14º salário com surpresa muito boa para você e para a sua família. Vamos agora ao que interessa, mas antes de mais nada é claro, já gostaria de desejar as boas-vindas a vocês e a convidar quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Este aqui é o canal da João Financeira TV, o canal que mais cresce envolvendo aposentados e pensionistas do Brasil e que hoje já conta com mais de 1 milhão de inscritos. Por isso se você quer ser um aposentado e pensionista que ganha mais dinheiro com as informações que não perde dinheiro por não estar bem informado e além disso fica sempre atento às novidades então eu convido você a se inscrever agora aqui no canal pois já são mais de 2 milhões de pessoas envolvendo todas as nossas redes sociais que diariamente recebem informações de qualidade e realmente ganham mais dinheiro através das nossas notícias. Diariamente benefícios surgem, mudanças do governo federal são implementadas e inscrito aqui você sempre vai ser um dos primeiros a ficar sabendo. Vamos ao que interessa, vamos a essas notícias, pois esse vídeo começa agora depois da vinheta. Confere aí. Como prometido para vocês, a live de hoje vai ser bem rápida e bem objetiva. Vamos direto ao assunto nessas duas pautas. Surpresa na folha de pagamento dos aposentados e dinheiro confirmado e 14º salário. Então eu vou começar já falando aqui no 14º salário e vou deixar essa surpresa na sua folha de pagamento para o final que eu tenho certeza que você vai gostar de ficar sabendo dessa ótima notícia. Vai curtindo, compartilhando com seus amigos, pois é grana que está chegando para o seu bolso. Tem valores de 606 reais para mais que muitas pessoas vão ter direito a receber. Então acompanha essa explicação que eu tenho certeza que você vai gostar das novidades. Vamos começar então aqui falando sobre o 14º salário. O projeto de lei 4367 de autoria do deputado Pompeu de Matos teve novidades. Esse projeto de lei, para você que não sabe, tem como objetivo determinar o pagamento de um salário extra, ou seja, um 14º salário a mais para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esse pagamento busca ajudar esse público que eu mencionei a ter um salário extra no final de ano por conta da antecipação do 13º salário. Como o 13º foi antecipado, esse projeto busca pagar, lá no final de ano, um abono extra para esse público que durante a pandemia não teve ajuda nenhuma do governo. Teve que pagar suas contas, teve que ajudar seus filhos, ajudar os seus netos e não recebeu nenhum benefício extra por isso. Esse 14º vai chegar para ajudar você e sua família. E a boa novidade eu quero contar agora para vocês, nas próprias palavras do deputado Pompeu de Matos, pois está confirmado, até R$ 2.424, será pago de 14º. E agora eu vou trazer essa notícia para vocês e na sequência eu já trago essa surpresa maravilhosa na conta. Confere aí o que disse o deputado Pompeu de Matos e na sequência eu vou trazer essa grande surpresa. Atualizou e já está aparecendo na folha de pagamento. Confere o vídeo aí. O primeiro foi o Ricardo Silva. Então eu fiquei muito feliz, comemorei por ser ele o escolhido e comemorei pela escolha rápida. Com isso agora eu falei com ele hoje no plenário, ele estava na tribuna discursando, saiu da tribuna, me abraçou carinhosamente e disse, olha Pompeu, estou agilizando o parecer, estou ouvindo esse, ouvindo aquele, estou trabalhando. E aí o que acontece? Por que ele ainda não apresentou o parecer? Porque existe um prazo legal para que, designado o relator, os deputados da comissão possam apresentar emendas, sugestões, contribuições, ainda que seja na CCJ, que trata tão somente da juridicidade, da constitucionalidade e da boa técnica legislativa, ou seja, ela não é demérito. O mérito já foi apoiado, já foi aprovado, já foi acolhido pela Câmara dos Deputados. Então, ainda que seja só questão formal no que diz respeito à legalidade, constitucionalidade e juridicidade, é possível fazer algumas ajustes, algumas correções, uma emenda, como volto a falar, não pode ser demérito, não pode para desmanchar o projeto, não pode para, tipo assim, o projeto prevê que o 14º salário será no valor de um a dois salários mínimos. Então, não pode aumentar para três salários mínimos, ou dizer que é só um salário mínimo. Isso não pode mexer mais, isso já está consolidado. Com certeza, então, essa notícia maravilhosa foi confirmada pelo deputado Pompeu de Matos. Ele determinou que esse projeto agora está para ser votado na CCJ, que é essa comissão que vai aparecer aí na tela para vocês, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Já foi definido o presidente dessa comissão, o deputado Arthur Maia, e ele mesmo já definiu o relator desse projeto. Que é o deputado Ricardo Silva. O que um relator faz, então? Ele vai pegar esse projeto do 14º, construir um relatório em cima disso, para definir exatamente quem vai ter direito, como vai funcionar e como vai ser pago. A novidade que nós temos é que agora já está confirmado, como você viu nas próprias palavras do deputado Pompeu de Matos, que o projeto não vai sofrer alterações no sentido de alguns benefícios ficarem de fora, de tirar pessoas que têm direito, de mudar a questão dos valores, pois agora nessa CCJ eles têm que cuidar mais da parte de que se isso realmente é possível, se é constitucional e se eles derem um ok e aprovar nessa comissão, com certeza o 14º salário tem grande chance de aprovar e ser pago nesse ano de 2022. Com certeza é uma notícia muito boa e nos próximos dias nós já teremos a votação desse relatório na CCJ. Por isso, se você quer receber esse 14º, se inscreve aqui no canal, pois qualquer novidade ou qualquer votação que sair, eu vou trazer aqui para vocês, para deixar você muito bem informado. Vamos agora então a essa surpresa na folha de pagamento que já foi confirmada. Isso mesmo, o Dataprev já confirmou que estará organizando para processar a sua folha de pagamento e já aparecer a segunda parcela do 13º salário do NSS. Vale lembrar que o Dataprev também nos informou que nessa segunda parcela do 13º salário, além de ter a surpresa na folha de pagamento, que essa segunda parcela vai ter também uma surpresa que envolve o desconto do imposto de renda para algumas pessoas que possuem salários ainda maiores. Portanto, você que vai ficar agora ansioso por processar essa folha de pagamento e por receber esses valores nos próximos dias, fique atento, pois também terá o desconto do imposto de renda nessa segunda parcela do 13º salário. Ok? Essas foram as informações do vídeo de hoje, o calendário completo com todas as datas que você vai receber de 13º salário. Eu vou deixar aqui na descrição, contendo o link do blog da João Financeira, onde vai ter uma matéria bem completa, explicando os dias exatos que você vai receber, ou então no comentário. Agradeço a atenção e carinho de todos vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e agora já está sendo processada essa folha de pagamento para já cair o 13º salário na sua conta nesse mês de maio. Agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho